Vou segurar os outros dedinhos pra poder não dar feito rebote Morar em uma cidade pequena e vai sair no vídeo o valor da batata lavada Bem tranquila, né? Acabando já, tá? Já foi Tá? 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 Uma coisa que não podemos esquecer é a colocação do aparato de algodão bem no cantinho da unha pra afastar a unha da pele. Isso também ajuda a unha não encravar tanto, tá? Isso tem que ser feito todos os dias. E é isso, pessoal. Mais um vídeo. Você que gostou aí, se inscreva no canal, curta, compartilha. Mais um vídeozinho de uma unha encravada aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.